Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, cara, hoje lenda nova pra vocês, cara, tem um mosquito aqui agora Vocês pedem bastante lenda nova pra gente, aqui estamos pra trazer mais uma investigação pra vocês sobre a natural Tem esse local aqui abandonado atrás da gente, que a gente vai entrar agora ali pra ver, as pessoas mandaram lá no meu Instagram E pediram pra gente vir investigar porque os vidros quebram sozinhos, os objetos ali dentro se movimentam sozinhos E o pessoal, tipo assim, não que eles veem movimentar, não que eles veem quebrar o vidro, por exemplo Tá aqui um dia, outro dia, quando vem, tem coisas fora do lugar, os vidros estão quebrados Então eles acham que pode ser alguma atividade paranormal que tem no local Então mandaram pra gente, hoje como tá chovendo muito, a gente veio com as GoPros pra fazer uma exploração do local e ver se algo se manifesta Agora são 3 horas da manhã, chove bastante aqui no momento agora E a gente vai entrar pra dentro desse local agora, conhecer também o local e ver se algo se manifesta, beleza? O Jafinha tá aqui pra fazer o vídeo também, né Jafinha? Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara Lenda nova, um local novo aí, show de bola, vamos ver o que que tem aí, vamos cair pra dentro A gente já deu pra perceber aqui que é um local bem grande, bem amplo Vamos ver o que a gente consegue gravar aqui pra vocês Verdade, pessoal, segue o Jafinha no Instagram e dá aquela moral pra ele, aquela força Tamo junto Bora O Jafinha tá aqui pra fazer o vídeo também, cara, chovendo bastante, né Jafinha? Fui galera Frio Frio, né Frio bastante Mas assim, pra conhecer uma lenda nova vale a pena, né bicho? Sim, é, e o local é o grande, né? Tá grande É verdade É verdade Eu nem sei o que que é isso aí, o que que era ser um salão de festa, um restaurante, mas Vamos lá ver o que é, vamos ver se acontece alguma coisa, a gente já veio às 3 da manhã Porque dizem que é o melhor horário pra ver se algo manifesta, né? Então, vamos lá? Vamos, vamos entrar, eu acho que aqui, por Deus, bota a antena mais forte aí Cara, que chuvarada, meu Deus, acho que dá pra vir por aqui, rapaziada Telhado, pelo jeito, já foi, né? Ó, a coisa aqui, aqui parece que tá bem liso, hein? Tá, tem limo no chão aqui Cara, que lugar grande, velho Olha que alto Deve ter 3 pisos aí, cara Deixa eu ver aqui, Jota, o que que é isso aqui? Isso aqui é um vestiário, né? Parece um vestiário Isso aqui, então, deveria ser um restaurante isso daqui, então? Até mesmo por causa da champinha? Deixa eu ver aqui, acho que a câmera tá bom pra cima Deixa eu mudar aqui Aí Deixa eu ver Tá pra cima ainda, cara, que coisa Aí, agora ficou muito pra baixo Aí, assim, show de bola Aqui tem outro Deixa eu ver Deixa eu ver o vestiário, hein? Aquele, acho que era o feminino, esse aqui é o masculino Pode ser Esse aqui, ele lá, o feminino As mulheres bebiam mais do que os homens Porque tá cheio de champinha no chão É, mas assim, ó Eu acho que é lá em cima Que acontece esse negócio de quebrar vidro e movimentar objetos Então Vamos ficar espertos Pode ser que a gente quer, em qualquer momento, grave uma coisa sobrenatural Isso aí, a gente já não gravou e não viu Isso aí, a gente já não gravou e não viu Claro Tem mais um vestiário aqui também Não vamos nem entrar, né? Ou vai querer entrar aí? É, é só um banheirinho Ó, o que é isso, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui tá fechado Cara, que lugar grande, velho Ai, eu achei que tivesse mais um piso, mas não é É um restaurante, cara Boa noite 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 Cara, tá caindo tudo aqui, velho Boa noite Boa noite Boa noite Verifiquei o que é, Jefinho É, então, ó, Jefinho, acho que é aqui os vídeos que eles falam Onde eu venho? Caiu alguma coisa aqui, cara Caiu esse negócio aqui, velho Da onde caiu? Caiu daqui de cima, aqui, ó Tu viu, né, Jota? Caiu na tua frente, eu não vi, cara Eu já escutei o barulho Caiu esse negócio aqui, velho Sensacional, cara Cara, mas onde caiu isso aí, velho? Não, não, mas da onde? Da onde? É aberto aí o teto, pô Caiu aqui, velho Cara do céu, velho Cara, veio daqui, ó Veio dali, ó Vai dali, vem Vem de lá, ó Dali de cima, dali de cima Daqui, daqui, ó Daqui de cima Olha ali, cara Veio daqui, velho Ei, saiu dali, ó Saiu dali, Jefinho Dali, ó Cara, veio daqui, velho Saiu dali, ó Daquela porta ali, Jefinho Desça o lado de baixo Da esquerda aqui, ó Dessa reta aí, ó Dessa, dessa porta aqui Que chão, isso? Essa, velho Cara do céu Olha aqui, cara Eles recordam os vidros que quebram, cara Verdade, olha aqui Olha o tanto de vidro Cara, nem coloca mais Olha só Olha que perigo Olha a grossura do vidro Olha que perigo Olha que perigo Joga em pé Ó, ó, ó Escuta, escuta O que foi isso? Ó, Chefinho Verifica, dá uma olhada Ver o que que tem ali Tá dando barulho aqui Tem uma churrasqueira aqui Ei, ô, Jefinho Ô, Jota Tá dando barulho aqui, ó Na esquerda Certo? Que estranho, cara Tá vendo aqui? E aí, onde a gente tava, cara? Ok, nós mesmo Chamamos, cuidadoso também Certo? 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 Ah Certo? 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 Que isso, cara? Que isso, cara? O que foi? O que foi? O que foi? Tem barulho aqui pra fora, velho. O barulho tá dando barulho aqui fora agora. Ih, só tem uma porta aqui, cara. Era essa aqui que tava batendo. Tá trancado. Tá quebrada, velho. Ô, 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 aqui, 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 aqui. Olha aí, ó. Tu viu isso? O que que foi? Eu só escutei, cara. Voou alguma coisa pra cá, cara. Olha o tamanho da pedra, velho. Olha o tamanho da pedra que caiu ali, velho. Olha o tamanho da pedra ali, olha ali. Olha o tamanho da pedra, velho. Que voou agora. Cara, pode cair daqui de cima, velho. Ah, mas se cair uma pedra daquela ali, vai segurar como? Olha o tamanho da pedra, velho. Olha essa pedra aí, ó. Olha o tamanho dessa pedra, cara. Tem alguma coisa que não tá gostando da nossa presença aqui hoje, Fih? Tem uma dessa aqui. Tô aqui, velho. Cara, o que que é isso aqui, velho? A gente não olhou pra cá, né? Ô, Jefinho, ô, Jota. Ô, Jota, fica aí. O Jefinho fica lá e eu vou descer aqui pra olhar, tá? Tá. Cara, vai separar? É que a gente não olhou aqui direito, então vem cá. É, porque pra cá não tem mais nada. Vamos aí, vamos junto. Vamos junto, vamos junto. Não, cara, o que eu vi tem uma saída aí. Vai lá pra fora. Não, tá bem precário. Ah, não, a saída é ali, ó. A cozinha, né? Quer cozinha? Claro não, olha o tamanho da churrasqueira que tem ali, ó. Olha lá. Olha lá. Ali vai pra fora, ó. Dá lá fora ali. Aqui é tudo interligado, ó. Aqui é tudo interligado, ó. Tá vendo? Aqui é a churrasqueira. Jota, mas só que agora, se a gente for descuidar com foto, será que... Não, eu só vou tirar mais rápido. Mas fica esperto, tá, Jota? Porque do jeito que tá voando aquela pedra ali, eu fiquei de cara, velho. Ainda bem que não veio na nossa direção, cara. Tu não segura esse bom pé daquela ali? Tu não segura, velho? Eu não vi, Jafim. Cara, eu sei que é um lugar muito grande, velho. Mas tu já reparou que faz o quê? Uns três, quatro minutos que não acontece mais nada. Porque agora não passou mais nada. Agora tá mais de boa. Mas é que deu... Deu... Num momento assim, começou a cair um monte de coisa. Caiu pedra, caiu aquele negócio lá. Foi da pedra ali, velho? Foi. Então... Se tiver alguma coisa aqui, manifesta pra mim. Cara do céu, velho. Que isso, velho? Onde que foi isso? Onde que foi isso? O cara estourou por aqui, velho. Tem algum vidro aqui? Cara, eu falei pra vocês, cara. O cara estourou aqui, velho. Por isso que tá tudo quebrado esses vidros aí, ó. Sim, velho. Cara, ei. Confirmado. Tem alguma coisa que é sobre esse local. Tem. Mas só... Ó. Mas só tem um jeito da gente descobrir o que que é. Só com o Spirit Box. Só com o Spirit Box, cara. Ó. Tu quer voltar aqui? É que tu não trouxe, né? Tu não trouxe, né? Eu não trouxe hoje, Jafim, porque... Não imaginava que ia ter coisa... Só uma exploração. Só uma exploração. Cara, mas o lugar é grande. A gente nem olhou por fora, né? Você não quer presença aqui, né? Por isso que você tá atacando a gente? Falaram pra gente que você manifesta aqui. Poxa, Rosnei, fica perguntando muito, cara. Não fica provocando. Ó. Tá dando barulho aqui, ó, Jafim. Ô, Jota. Tem barulho pra cá, aqui, ó. Eu queria dar uma olhada lá fora. Hã? Eu queria dar uma olhada lá fora. Olhar o lugar por fora. Eu acho que é chuva, cara. Pode ser. O cara não sabe mais o que que é sobrenatural e o que que é chuva aqui dentro. Entrou naquela porta lá, ó. Sim. Tudo saiu por ali, Jota. Sim. Quer dar uma olhada ali fora? Vem cá. É que tá chovendo muito aqui. Vamos ver. Show. Vou colocar meu capuz. Ih. Olha o tempo que isso aqui já tá abandonado, rapaziada. Cara, essa rampa tá perigosa, hein. Sério? Ô, ô. Olha aí, velho. Aquela pedra de novo, cara. Olha lá. Aquela pedra de novo, velho. Olha o tamanho da pedra. Não vamos entrar lá de novo, velho. Não vamos entrar lá de novo, velho. Isso aí já foi um recado, cara. Sim, velho. Sim, velho. Cara, é que assim, ó. A entidade que tá habitando aqui não sabe as nossas intenções. Ela só vai saber com o Spirit Box, cara. Pode ser só um Spirit Box. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara, acabei... Eu acabei de flagrar um Vulto aqui. Ou tu acha que é um Zobeteiro? Acabei de flagrar um Vulto aqui, Jefinho. Passou na minha frente. Eu gravei, eu gravei o Vulto aqui, cara. Não, mas o Vulto... Olha aí, ó, cara. Cara, sabia que pode... Tu já ouviu falar no Espírito Zobeteiro? Sim. Então pode ser que seja. É verdade, cara. A gente nunca gravou um desse, né? Cara, enfim. Vamos parar essa gravação aqui. E vamos te programar de vir aqui amanhã. Fazer esse Spirit Box. Eu acho que amanhã dá pra vir. Vocês podem vir aqui amanhã ou não? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá mexendo lá, ó. Aquela madeira lá, ó. Olha lá, velho. Sensacional. Sensacional, cara. Mano, tá tudo fora. Ei, deu, deu pra bola. Já, já vi. Ei, vamos fazer o seguinte, ô, Jota. Combinado? Então amanhã a gente vai aqui fazer esse Spirit Box. Pode ser? Pode ser. Vamos sair daqui. Vamos embora. Vamos embora.